Eu acho que a Agroeste está engatinhando. A nossa oportunidade é tremenda. Nós estamos construindo uma base muito sólida. A proximidade com o agricultor nos habilita a crescer em uma velocidade que talvez não tenha parâmetros ou referências comuns no mercado agrícola. Eu vejo a Agroeste num momento de estabelecimento de base e pronta para crescer para um futuro bastante promissor. E quando penso na Agroeste, penso nessa proximidade com o produtor. É uma marca que há muito tempo vem seguindo nessa linha de maneira muito consistente. Eu acredito que a gente tem um time de gente vencedora, um time de gente com vontade, um time de agentes comerciais que são empresários. Hoje eu sou muito orgulhoso de estar no time da Agroeste, fazer parte desse time, porque hoje nós não somos apenas representantes. Hoje a gente atua no campo, sendo na verdade um consultor, um parceiro do agricultor. Eu me sinto muito bem em trabalhar na Agroeste. Eu diria, acreditem, acreditem. Foram muitas as mudanças. Toda a liderança está muito engajada em fazer com que a marca seja realmente a primeira escolha do produtor. E a gente está mobilizando toda a companhia para isso. Então, acreditem. O ano é com certeza da colheita. Olha, eu tenho orgulho de fazer parte do time da Agroeste, pela proximidade que a gente tem com a agricultura. A empresa apresa muito por isso. Eu tenho muito orgulho porque nós temos produtos bons, estamos crescendo a cada ano. É um time vencedor, né? É uma marca que está presente no produtor há muito tempo, né? Não é à toa que está em 45 anos. É uma empresa vencedora. A gente vê isso no mercado, né? Força Agroeste! Você temretado, né? Você temretado, né? Você temretado. Legenda Adriana Zanotto